Troa, 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 tro Ainda vai pegar você Troca de elite, só futuro de ruê Pega o Pega Geral Ainda vai pegar você A gigante de portal Voltagem especial Troca de elite, só futuro de ruê Pega o Pega Geral Ainda vai pegar você Troca de elite, só futuro de ruê Pega o Pega Geral Ainda vai pegar você A gigante de portal